Estamos aqui em Caicó, uma das áreas que mais crescem em nossa cidade. É nesse local onde será sendo construído em breve o nosso Caicó Shopping. O tão sonhado shopping que vai atender toda a região. Mas é só aqui onde vai funcionar o Caicó Shopping. Aqui já existem casas do serrote branco 1 e 2. E também apartamentos que serão construídos aqui nesta área. A nossa reportagem está ao lado aqui de Alexandre Almeida, que é responsável pelo empreendimento. E fala sobre esses assuntos importantes, porque tem a ver com o crescimento, com o progresso, com o desenvolvimento na cidade de Caicó. Alexandre, inicialmente, tinha o prazer tê-lo aqui no nosso programa Conexão RN na TV União. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, telespectadores. Nós estamos aqui nessa região que é na entrada de Caicó. Hoje é a região que mais cresce em Caicó. Uma região que está sendo dotada de toda a infraestrutura. O bairro que está sendo totalmente planejado. E a gente está aqui no local, na área, onde será construído o Caicó Shopping. O Caicó Shopping é um shopping completo. Ele será dotado de dois pisos. Nós teremos 60 lojas padrão. Uma praça de alimentação totalmente climatizada, assim como todo shopping. Nós teremos três salas de cinema, nós teremos um supermercado. E estamos, tudo isso já acordado, os contratos já estão sendo feitos. E, na realidade, estamos dando início total à parte de licenciamento do shopping. A juntada de documentos já foi feita. Nós estamos, então, encaminhando esses documentos ao IDEMA, solicitando com a máxima urgência o licenciamento ambiental para nós, no segundo semestre, darmos início à comercialização das lojas. Você vai conferir agora o nosso programa. Como será esse shopping, nesse slide de imagens do projeto. Confira. E aí E aí Música Que bacana, você acompanhou aí o projeto do futuro Shopping Caicó Shopping, que é o sonho de Caicó e da região. Alexandre, o que representará realmente esse shopping para Caicó e o Ceridó? Na realidade, você veja, Caicó sempre foi polo e como polo nós temos que correr na frente. Nós não temos apenas o município de Caicó, nós temos dezenas de municípios que nos circundam e que na realidade formam o que nós chamamos de uma população flutuante. Diariamente nós temos mais de 100 mil pessoas no município de Caicó em busca de compras, em busca de lazer, sem a opção de um cinema, sem a opção de um supermercado com amplo estacionamento que o shopping oferecerá, totalmente climatizado nessa região, que é uma região quente, mas que é quente como o coração de todos os ciridoenses quando nos recebe. Nós estamos aqui em pleno carnaval recebendo uma população gigantesca, a população de Caicó, ela duplica. Então, isso é o calor do Ceridó, é o calor da região e é o calor do ceridoense que está pronto para receber mais esse investimento nessa região. A própria placa do Altidó, desde o segundo semestre, o lançamento seria na festa de Santana, Alexandre? Nós estamos correndo, Cardoso, para lançarmos a comercialização das lojas padrão na festa de Santana. Qual é a nossa preocupação em afirmarmos isso? A nossa preocupação é que, infelizmente, os nossos órgãos competentes, principalmente o IDEMA, por mais ágil que ele seja, ele tem uma série de dificuldades em função de um limitado número de fiscais. Então, isso não nos garante o licenciamento pleno do shopping, para já na festa de Santana estarmos lançando a parte comercial. Mas estamos exatamente com esse intuito, com esse interesse. Caso nós não consigamos as licenças até a festa de Santana, logo em seguida, por volta do mês de agosto ou setembro, nós estaremos lançando o comercial. Tá certo? Para as pessoas interessadas, nos assistem no oeste do estado, em Mossoró, Santa Cruz, Natal, Caicó, algum telefone direcionado ao shopping, Caicó? Nós enviaremos, posteriormente, nós colocaremos todos esses dados, todas essas informações em diversas publicações, serão noticiados. O shopping, ele não é um shopping local. O shopping, ele atrai lojas de todos os municípios vizinhos, inclusive das cidades grandes, como Natal, Campina Grande, João Pessoa, Fortaleza. E diversas pessoas dessas cidades têm nos procurado. Basta ver a placa que procuram entrar em contato conosco. Há dois incorporações imobiliárias, juntamente com a Aladim Incorporações Imobiliárias. São duas empresas nossas, responsáveis pelos nossos empreendimentos. Elas têm recebido telefonemas. O shopping já tem, hoje, na internet, o Facebook. Então, você pode acessar as informações do shopping através do Facebook. É só você colocar Caicó Shopping no Facebook, que você já vai ser direcionado para a página do shopping. E você vai ter todas as informações necessárias e os telefones necessários a um futuro contato. Depois de falar sobre o Caicó Shopping, estamos em outro ponto aqui da área, onde é o loteamento Cerrote Branco 1 e 2. E o Alexandre vai falar para a gente o que já tem feito, o que será feito sobre toda a pavimentação, inclusive de calçamento, de calçadas, enfim, toda uma área para que as pessoas possam viver bem nisso, Alexandre. O nosso intuito, ao chegarmos em Caicó, além de trazermos esses empreendimentos legalizados, Caicó carecia exatamente de áreas legalizadas para construção através da Caixa Econômica Federal. Para você ter uma ideia, o loteamento Cerrote Branco 1 e o loteamento Cerrote Branco 2. O loteamento Cerrote Branco 1 já completamente vendido, totalmente vendido. O loteamento Cerrote Branco 2, nós temos quatro lotes de resto apenas. E esses dois empreendimentos, eles são hoje em Caicó os únicos empreendimentos possibilitados de serem construídos através do financiamento da Caixa Econômica Federal. Nós temos outros empreendimentos imobiliários em Caicó, mas ainda não são licenciados completamente e não estão aptos a serem comercializados através da Caixa Econômica Federal. O nosso intuito, então, é trazer, além de um empreendimento totalmente legalizado, esse empreendimento é dotado de uma rede de água, que foi feita por nós, empreendedores, a rede de energia elétrica completamente, o calçamento todo ele, e agora a gente está fazendo um calçadão que terá um quilômetro e meio aproximadamente. Ele contornará todo o shopping e dará uma infraestrutura a essa região para que as pessoas possam caminhar, como caminham na ilha, como já caminham na Praça do Cerrote, que está ali logo atrás, uma praça belíssima, totalmente construída, para trazer a valorização a essa região, a região tão bonita. O Cerrote Branco é um ícone de Caicó hoje, tornou-se um ponto turístico. Então, quem quiser vir conhecer o Cerrote Branco, hoje tem um acesso totalmente favorável, tem bancos para você descansar, para ver a vista de Caicó, uma das regiões mais ventiladas e mais elevadas da cidade de Caicó. E aqui esse calçadão, ele está em construção, como vocês estão vendo, ele ainda não está pronto, mas já tem gente caminhando todo dia. Ele terá um quilômetro e meio e chegará e passará por toda a nossa área, valorizando essa região, que é a região mais valorizada de Caicó na atualidade. Alexandre, Cerrote Branco 3 será uma realidade em breve para Caicó? No segundo semestre de 2014, nós estaremos lançando o Cerrote Branco 3. O Cerrote Branco 3 será totalmente calçado, com rede elétrica e rede de água. Também estamos em fase de licenciamento, aproveitando o boom dessa cidade, que nos acolheu tão bem, e do Ciridoense, que aprendeu a gostar dessa região, que hoje é a região supervalorizada. Já estamos aqui no terceiro ponto do Cerrote Branco. Essa brisa e esse vento que bate ao microfone, mostra uma área bonita, uma área agradável. Alexandre, aqui é o mirante do Cerrote Branco, onde a gente visualiza aí o Cerrote Branco 1, o 2 que vem aí, o 3, quer dizer, é uma área privilegiada. É, nós estamos na praça que se transformou no mirante. Essa praça, como ele vai mostrar posteriormente, essa formação rochosa belíssima, que nós só temos aqui em Caicó, quartzosa. A praça foi feita ao redor dessa formação, até um pedido do proprietário, seu Carlos Aladim de Araújo, que na infância dele subia no Cerrote para olhar as vacas do pai. Então isso aqui é exatamente a perpetuação da história da família dos Aladim, que viveram nessa região, criando gado, criaram os filhos, todos eles sendo sustentados pela propriedade, por seu Nico Aladim e pelos seus antecessores. Aqui nós temos também uma vista panorâmica de todo o shopping, da região do shopping, que no segundo semestre estará tendo início a comercialização. A praça do Cerrote hoje é muito bem frequentada, graças a Deus, bancos, caminhadas, as famílias vêm para cá, na festa de Santana está sempre muita gente batendo fotografia, porque você enxerga como os empreendimentos estão totalmente inseridos dentro da cidade. Tanto o shopping quanto os loteamentos, eles estão realmente dentro da cidade, não são afastados, não são distantes e estão completamente integrados à malha urbana. E aqui nós temos uma vista da propriedade que vai ser transformada exatamente no nosso futuro shopping, o Caicó Shopping, que a partir de 2015 já vai estar em construção, com certeza. Alexandre, Caicó Shopping, Cerrote Branco 1 e 2, apartamentos, área toda urbanizada, essa é uma área privilegiada e com certeza muito procurada aqui em Caicó agora. Graças a Deus, até porque nós temos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, não desmerecendo qualquer outra instituição bancária de financiamento, mas a Caixa é nossa grande parceira. E nós temos hoje, vocês podem olhar pelos padrões das residências construídas, um padrão de excelente qualidade. Hoje o loteamento Cerrote Branco se constitui na área de maior valorização do município de Caicó e as pessoas que compram um lote conosco, elas estão muito satisfeitas. Qualquer pessoa que você pode procurar aqui que mora no Cerrote, ela sabe que a manutenção das ruas é feita, que a limpeza das ruas é feita, que após qualquer período de chuva, qualquer coisa que aconteça, nós estamos imediatamente fazendo toda a adequação necessária. Então, realmente é uma região que se transformou, era uma região antes pouco observada, pouco valorizada, e hoje em função desse investimento contínuo, é a região de alto valor agregado. Alexandre Almeida, conversamos, ele é representante do empreendimento Cerrote Branco 1 e 2, o shopping Caicó Shopping e aguarde em breve o Cerrote Branco 3, onde iremos mostrar também aqui no nosso programa. Muito obrigado, Alexandre. Algo mais que eu queria acrescentar aos telespectadores de Caicó e de todo o Rio Grande do Norte. Fique à vontade, algum e-mail, telefones, a gente fica à vontade no nosso programa. Bem, como eu já disse anteriormente, nós temos a página no Facebook do Caicó Shopping, você lá tem várias informações, mas eu gostaria só de desejar àquelas pessoas que vieram nos visitar agora no Carnaval, um Carnaval de tranquilidade, de paz, sem briga, que é a principal característica do Carnaval de Caicó. Família, né, temos esse problema de água, que é um problema contingencial, já vai, já, já, a gente está sentindo aqui o cheiro de chuva, eu estou muito feliz, porque o cheiro de chuva está chegando, se Deus quiser vai chover nesse Carnaval, como vai ter o inverno aí, regular, para ajudar o homem do campo e, por que não dizer, o homem da cidade, que está precisando muito. Um grande abraço aos telespectadores da TV União, a você, Cardoso, pela cobertura, e venham aproveitar o Carnaval de Caicó, o melhor Carnaval familiar do Brasil, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço. Valeu, Alexandre. Com imagens de José Alberto Cardoso Silva para o Conexão RN na TV União. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho